O nosso querido Snake! O nosso minério da cabeça! Esse é esse ele com a famosa agora, mas não é? A calma dele! A calma dele! Mas agora tem que falar com o Gamers! O que você é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Emmerich. Emmerich. Eu conheci um cara. Só me levando emmerich. Só me levando emmerich. Você também pode fazer ele esperar em algum lugar. Ou lutar um inimigo. Ou você pode seca-lhe para o inimigo. Descubra-lhe para o inimigo. Descubra-lhe para ele. Eu tenho certeza que ele será capaz de mais de dano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Algo cedo pela manhã. Essa é a minha missão. Pode rebastar a sua munição com armas deixadas pelos inimigos. Estocam em uma arma. Da categoria que é sua. Ah, dá para pegar. Nem sabia que dava para pegar não. Acho que ele pega sozinho. Acho que não. Despica. Vamos lá. 6 e 5. Acabou com o Feganistão. Haha. Ai, Didi. 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 É, Derek. Tipo. 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 Deposso. Tipo. 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 Tipo da trusting. Tipo. Tipo. E aqui no powerpunch? Não vou conseguir atalhar, será? Não vou conseguir atalhar muito 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 Vou passar lá para cima Não, é o F Uma habilidade especial Não dá nenhuma Não, é o F 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 Uma espécie de caminho. 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 Um... Uma espécie de caminho. Uma espécie de caminho. Um... Uma espécie de caminho. 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 Eu não vi que eu passei correndo na tua frente, mano. Meu Deus, desci! O cara começou a atirar em mim, eu caguei pra ele. O cara começou a atirar em mim. O cara começou a atirar em mim. Eu caguei pra ele. Nossa, tem a galera vindo lá. O cara começou a atirar em mim. Não foge não. O cara começou a atirar em mim. 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 Não está vendo nada. O cara começou a atirar em mim. Não está vendo ali. O cara começou a atirar em mim. O cara começou a atirar em mim. O cara começou a atirar em mim. Olha o ponto que eu tive que dar. Olha o ponto que eu tive que dar. Ih, pim, pim, pim. Pô, Titoque se abaixa do meu campo. Só que ele se perde pra caralho. Dá uma chardinha ali, olha só meu leandro. Ele é do tremer. Isso é um snack rambo. Nossa, tem a ruína ainda. Pude passar. Ó, tá fundindo. Tira o vacuete. Rapaz, não dá nem pro cheiro, na verdade. Ô, meu pai tá aí, ó. Tá aí na frente aí, ó. Tá aí, ó. Ai, eu tô com a arma errada. Tá aí, ó. É da outra, cara. Ó. Bom garoto. Bom garoto. Bom garoto. Bom garoto. Meu Deus. Se eu te mirasse não... 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 não caiu. 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 O outro ficou com o problema. Oh. Oh. Parabéns. Só sucesso, hein? Só sucesso. Só sucesso. Cabra da Caximira. Cabra da Caximira. Cabra da Caximira. Iiiiiiii. O que foi esse? O que foi esse? É o fone. Deixa aqui o fone. Vou trocar de carro de dog. Esse carro tá meio fodido. Hã? Oh. Hum. Pask o normalное que eu viro. Tora. Hã? Prô Uh! Foi! Hum! Affו. Hafúl. Cic F***! Onde são os seus amigos? F***! Porquinho! Ai que filho fez xixi Foi xixi no chão Por que fechou xixi no chão? Farto no chão Tchau, tchau. Obrigado. 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 Boa pé, porque tá dando muito trabalho Ó, perdeu um 18 18 Oh não, não, não vai conseguir subir Um subidão Então tem que ir para direita Não vou conseguir subir aqui Acho que sim De lado ainda Ah, faz brincadeira que não sobe aqui Porra, tem que doer muito também Não consegue subir aqui nem Porra, tem que dar uma volta frutinha Tava perto, um caminho Porra, isso não é isso, porra, tu podia subir ali não é isso Porra, não é isso, não é isso Tava tua vida, né Tava vida no cachorro O cachorro O cachorro sobe mais que os negros Não sobe Caralho, cachorro Os negros fodem Caralho, com essa montanha aqui eu tô me afastando caralho Tem que entrar ali com a base direita Cara, a habilidade não é bem estressa Não deve ter habilidade, então nem eu vou me estressar. Posso pedir carro? Posso? Posso pedir um carro? Quem tá me ligando? É o Banco Itaú? É o Banco Itaú? É o Banco Itaú? Tem conta lá? É o Banco Itaú? Minha conta é de lá? Por que eles me ligam e sabem que eu não tô morando lá faz anos? É a dorinha! É o Banco Itaú? É o Banco Itaú? É? Tchau, tchau. 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 Sai daí, cara, sai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Hã? Ah, se ele é... Oraplégico Então você vai me matar? Você me matou? O Sahelanthropist é meu agora! Sahel entrou? Meu deus que nome bonito! Vocês botam o nome cada vez no meu é bonito nesse jogo! Escute, eu posso dê-lo na escuridão, mas eu não vou ser julgado por suas standards. Traitor! Traitor! Muita cara do Otakon! Eles fizeram esse personagem igual ao Otakon! Eu gostava do Otakon! Esse robôzinho, maço! Nós ainda temos uso dele! Não sei! Eu fiquei o tempo todo ali olhando! Eu tenho que interceptar ele, quer ver? Vou pegar ele de volta! Metal Gear! Ainda bem que tem os Metal Gear! É que a gente enfrenta o Metal Gear! A gente enfrenta já no Metal Gear no final! Próximo final final final! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que monstroso! Que devorte! Tchau, tchau.